Ai meninas vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa Ai meninas vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa Ai que eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Lisboa Ai que eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Lisboa Ai as meninas vamos ouvir, ai que lá vem a viração Ai meninas vamos ouvir, ai que lá vem a viração Ai o pai do vir é meu pai, ai o vir é meu irmão Ai o pai do vir é meu pai, ai o vir é meu irmão Ai meninas vamos ouvir, ai que ouvir é vira me alegra Ai meninas vamos ouvir, ai que o vosso vira me alegra Ai se não fosse o vosso vira, ai não vinha a vossa terra Ai se não fosse o vosso vira, ai eu não vinha a vossa terra